Tchau Boa tarde, tudo bem? Quanto é uma corrida daqui até o centro? Uns 20 reais 20 reais Ah, colega, não tá lembrada de mim? Epa, epa! Você sempre me levou de graça Por que tá cobrando agora, hein? Por que tá cobrando agora? Você não era assim Epa, epa! Eu não, tenho que levar de graça De graça Vamos de graça? Quer meu corpinho de pagamento? O meu corpinho é todo seu Vamos, foi! Boa tarde, senhores Me vê o pastel de bacalhau De carne já saiu Tem que ser o de bacalhau Eu aguardo Ah, pensando bem Eu não gosto de bacalhau Ai, eu quero Corro de bacalhau Não quero Eu não quero Me vê de calabresa Epa, epa! Epa, epa! Olha, olha que coisa linda Olha, vem cá Vou glamourizar com você Olha que luxo Vem ser meu pastelzinho Vem cá Vem ser Ai, veja lá como fala Garotinho Eu sou uma quase Felícia do pastel A família reunida Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Ai, meu macho E aí, irmão? Quanto tempo Não lembra de mim? Não Ah, agora você vai lembrar Lembra? Agora ele tá lembrando Tá lembrado? Tá lembrado? Olha, o seu bigodinho Da hora Eu quero dessa cor também Da hora Pra deixar assim, igualzinho O que você recomenda? É, pintar Pintar? Lógico Então pinta, pinta Pinta, pinta Boa tarde Tudo bem Ai, moço, ouvido Me vê um sorvetinho, por favor Não é caritano? Não é um sorvetinho Por favor, moça Não, não perra Não estou perrando Ah, colega Ah, colega Esse sorvetinho é só meu É só meu Eu não divido com você Não divido Não divido Ai, você quer, nego? Vem cá, nego Calambidinha Malambidinha Olha Olha, olha que luxo Olha que luxo Ah, foi Brasil Minha querida Quanto é Este absorvente R$ 8,90 E este chocolate R$ 8,29 Ah, colega Deixa eu falar a verdade A verdade pra você Esse absorvente é pra mim Eu tô naqueles dias Eu não aguento mais Eu não aguento Tá descendo tudo O que que eu faço? Com abas ou sem abas, colega? Eu tô sensível Eu quero chocolate Eu quero chocolate Ele parece comigo Não parece comigo, chocolate? Parece comigo Parece, olha Parece comigo Esse chocolate Não parece? Ai, eu não aguento Epa Bicha, não Colega, tchau Fui Adorei você Adorei